Carnaval no Oasis Ingressos antecipados com direito a mesa no Oasis da Santos Dumont Maiores informações 3234-4970 Hoje no Oasis na Santos Dumont Vamos botar quente e aproveitar o que é bom Todo mundo junto pra pular o carnaval É hoje no Oasis que já é tradicional Eu também, também, também quero Carnaval é no Oasis Vem brincar em harmonia e com segurança No Oasis da Santos Dumont E a festa tá rolando numa boa Todos os participantes Já tá no final da festa Agora que eu vim pro salão Já foi o povão embora Esse foi o final do salão liberado Que eu carço Que eu cumpir nao Deixa a vida a mim Elevar Que eu cumpri a cabeça Que eu tô com tudo Que eu c amo Eu tô com meus irmãos Nós faz com a minha filha na lata Aqui na festa Enquanto a Giovanna Mács Que vê ali atrás da câmera Deixa a vida a mim Elevar Que eu cumpri a cabeça Que eu tô com tudo Não posso levantar as mãos de sábado, não sei o que é, mas se me enlouqueceu. Eu não tenho tudo que eu consigo, ou que eu tô ouvindo, e minha senhora vai morrer. Apenas a desgraçada, a perna desistir, não vai me deixar rolar. Apenas a desgraçada, a perna desistir, não vai me deixar rolar, eu tô ouvindo, e minha senhora vai me levar. Eu sou a vida linda, vai, 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 eu. Eu gosto da vida, irmão, e na paz Não vai me ver aquela dança Por tudo isso, irmão Atenção aí, cantando O meu nosso mar Que eu acho que vai Que ele vai Eu peço paz Bandeira franca Não posso mais Pela saudade Que ele vai Eu peço paz Política Política A bola Chega o tempo A dor Me amando Quero ser você Quero ser você Quero ser você Eu queria ser você Eu vou mentir Pra roubar Eu vou mentir Eu vou mentir E o jovem é assim que a政治ão, é o juízo, a give-me a vida. E a virada, a virada no aborpão, a cor da torre e a virada, o jovem é assim que a violão nada. E a virada, o jovem é assim que a violão nada. O coime! Que é um gata feito da hora Que a grawayça chega A coch zostaica na privíada Rocha da velha Aoíz dada no outro É a fila Né o que vê V inf infuma Que v toen Veio werden, enajed scheduling No da ribe, no da ribe Parembre starting semana da thera adush A devo se Platform Eu sei, eu sei, eu sei Que a vida chupira sempre melhor será Mas isso não impede que eu me dar É bonita, é bonita e é bonita Que é um convosco Que é um convulsionado Que eu tenho que falar com a gente estar Contar e contar e contar Eu tenho certeza que eu aprendi Ah, o que eu disse, eu sei Que a vida é um convulsionado Que eu tenho que falar com a gente estar Mas isso não tem teste de ser feliz É bonito, é bonito, é bonito Mas o meu amor tem feito no meu peito Sem o que eu não sei me ver Quando eu prometi a ser formada Porque eu, eu não percebi o seu pai Fiz o amor pra me acalmar Fiz o seu olhar pra mim Fiz o seu carinho, amor sim, você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e também Roda, roda, roda e a pisa Que alegria que esqueci do mar Ô, Bigão Cadê a galera ao curtir aqui no ar Tá bom demais do nosso carnaval E até o diabinho, ó Roda, 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 meu vida O seu lugar, meu vida E o malha se funciona Se o mar e o mar sem respeito E o mar e a brinda o brilha do dia A cor do chico se ama E o rio do chico se ama Não sai, não, volta Não sai, não E o lugar, não, volta Não sai, não Toda multa, Toda multa, alegria que esqueci do mar Eu leio o abraço do mundo, e os brazinhos faziam que eu me enganar Lá eu vou, apagou, para a princesa de Margará Fazia tudo de quando eu chego, e começava a com o mesmo dia E vinha o rei no pé do carro na mão, alegria saturnalha de um metro de carnaval E vinha o rei no pé do carro na mão, alegria saturnalha de um metro de carnaval De lá pra cá, pra lá, de uma mágica sentida, de uma mágica de dança, de uma mistura que faz com o mundo. O Senhor te abençoe, vale uma coisa que eu sou, que hoje vim me preocupando, a noite, quando era vindo, a noite da família, a noite do Senhor te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe. O Senhor te abençoe, eu 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 te abenç Toda ela! E o Mojavegave! Toda ela! E o Mojavegave! Ei, 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 ei! Para passar a amar A cura que está Chega de fiofio E salvou a nossa É uma liberdade O Oasis é tão bom É o Oasis bom demais O Oasis satisfaz Eu sei que eu vou pro Oasis, eu vou Carnaval é no Oasis Vem brincar em harmonia e com segurança no Oasis da Santos Dumont Você vai? Eu vou Eu também estarei lá Que imperdível